Olá meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui embaixo de um pé de jabuticaba, aqui no quintal da minha casa, e eu quero mostrar para vocês como está carregado, olha, nós estamos na época da jabuticaba, mês de agosto, setembro, é o mês da jabuticaba, olha, o pé aqui, a jabuticaba ela é assim, ela está no tronco, tudo grudadinho assim, quer ver, pode ver aqui, é tudo grudadinho nos troncos, e elas já estão quase maduras, um dia deles estava tudo verde, agora elas já estão ficando assim, pretas, quando ela começa a ficar pretinha assim, é porque já está madura, já está docinha, tem bastante lá em cima, está vendo, é o primeiro ano que ela está dando, por isso que está dando pouco ainda, mas quando ela crescer mais, talvez o ano que vem, né, já vai estar muito mais carregado do que agora, pode ver que tem uns galhos aqui, uns troncos, que não tem nada ainda, então gente, ó, deu pouco, porque é a primeira vez, mas o ano que vem, provavelmente, vai, vai carregar esse pé aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo, ó, ali, ó, aqui, ó, lá em cima, ó, tá vendo lá em cima, ó, carregado de jabuticaba, ó, eu vou até provar uma, porque me deu vontade, deixa eu tirar uma aqui, ó, tá vendo, ela não vai estar muito doce, porque ainda não está bem pretinha, ela tem que ficar bem pretinha mesmo, para poder estar no ponto de chupar, ó, aqui, ó, ela tem uma popinha doce, não está muito doce ainda não, está um pouco acesa, mas já dá para chupar, ó, olha, está vendo não, quanta jabuticaba, vai dar para colher bastante, acho que uns dois, dois quilos, três quilos, vai dar para colher, viu, ó, então gente, é a única fruta que está tendo agora, na época, né, aqui no quintal da minha casa, que é época, né, das frutas que eu tenho plantado aqui, é a jabuticaba, a carambola já, já acabou, né, já, a carambola é aqui, ó, tá vendo ali, ó, tem pele, ó, planilha de carambola, provavelmente já acabou, tem algumas, né, que está caindo ainda, tá vendo ali, ó, ainda tem algumas, mas agora, o negócio agora é jabuticaba, viu, daqui uns 10, 15 dias, está tudo madurinha já, então gente, muito obrigado, era isso aí que eu queria mostrar, para os meus amigos, aqui do canal, ok, tchau gente,